Fala pessoal, hoje vamos fazer a finalização do nosso nicho em porcelanato do 1,15m x 40m com fita de leve. Nos vídeos passados eu fizemos toda a montagem e terminamos o acabamento fazendo o seu lixamento. Essa lixa, para quem ainda não viu que eu estou usando, é uma lixa seco e molhado da Norton Grão 220. É a única lixa que eu uso para fazer o acabamento das minhas peças, tá? Então evite usar a lixa. Agora vamos fazer a montagem do feltro. Você vai pegar um rebolo de feltro, seja de 100mm, 115mm, um pedacinho de rebolo velho seu aí e vai colar ele com massa plástica Selange P1 dessa forma. Vai colar bem centralizadinho. Vai colocar na sua esmeduladeira, põe em rotação média e fazer a fricção nele na parafina. Eu estou usando aqui uma vela de 7 dias. Na filmagem cortou, pessoal, a parte que eu estava passando na peça, então fiquei devendo. Mas é só passar na peça levemente e depois limpar com a flanela. Aqui a gente já está retirando os lixos que estavam no nosso expositor antigo, porque é aqui que eu vou colocar. Eu usei uma serra circular para cortar o MDF. Essa peça é de MDF. Então eu estou cortando ele ali, vou retirar e vou encaixar esse lixo ali dentro, tá? Não deu trabalho nenhum. Ó, já vou fazer a fixação. Vê aquela parte do acabamento lá de trás para encaixar a fita de LED? O que eu estou colando nela é uma fita dupla face para fixar ela naquela parte de cima do acabamento que eu fiz. Estou bem coladinho. Pronto. Já coloquei na tomada. Olha o tanto que ficou bonito. Vou mostrar agora uma filmagem que eu fiz à noite. Ficou maravilhoso, muito lindo. Imagina esse lixo no banheiro. Pô, se você está gostando desse, gostou dessa série, vou deixar no card finais os outros dois vídeos. Vai lá, assiste. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilha, comenta aí embaixo o que é que você achou. Não deixa de ir lá ver os outros vídeos. E até o próximo. Tchau.